E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! E tem jogo grátis na Playstation, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Playstation Store, o Death Verse Little Die está de graça para resgate. Tanto a versão de PS4, quanto a versão de PS5. Esse é um jogo free to play, então você não precisa da PS Plus para jogar, beleza pessoal? É só adicionar a sua biblioteca e aproveitar para jogar. Death Verse é um jogo de ação de sobrevivência em escala real no mundo de Little Die. Centenas de anos após o evento desse jogo, o jogador participará do violento programa de TV de sobrevivência desse Jabory. Jabory ou Jabory. Como competidor. É um programa desumano no qual 16 participantes devem matar uns aos outros para tentar sobreviver em uma ilha desabitada e deserta, que cresce cada vez mais poluída pelo elemento curioso do FP Legion. Somente aqueles que podem realmente entreter e capturar os corações da multidão, podem reivindicar a fama e a glória. Esse é o jogo que vai estar de graça a partir de hoje na Playstation Store. Esse jogo também ficará disponível para o PC a partir do dia 5 do 10. Beleza pessoal? Eu vou deixar um link na descrição. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.